Música 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 2100 2100 menos 5 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 Vai Lucas É tua Lucas Fala Fala Tchau Cartaxa Tá linda a Ana Clara Obrigada Um caquitinho. Nossa, dá licença, Ju. Quando você tá impossível, hoje mesmo. Hoje você tá impossível. É, Luan? Não é possível, não é possível. Guitara, paga lá. Apto Cartaccia. Tá linda a Ana Clara. Obrigada. Um caquitinho. Nossa, dá licença, Ju. Não é possível, quando você tá impossível, hoje mesmo. Hoje você tá impossível. É, Luan? Não é possível, não é possível. Guitara, paga lá. Tchau, tchau.